Salve, salve, gente! Você já ouviu de alguém que a sua ideia, que os seus pensamentos, que os seus estudos, eles são estúpidos, não vão chegar a lugar nenhum? Então, um norueguês escutou isso e resolveu se aventurar no Pacífico, a bordo de um tipo de jangada, pra provar que a tese dele tava certa. Eu sou Thiago Gomidi, e eu vou te contar essa história a partir de agora. Esse aventureiro que você tá vendo na foto aqui, o Thor Wendendown, ele morou, norueguês morou na Polinésia, na década de 1930, com a mulher dele. Até aí nada demais, a não ser morar na Polinésia, que deve ser uma delícia. Mas ele tava lá na Polinésia e soube de uma lenda de um deus tribal chamado Tiki. Até aí também nada demais, a não ser o deus tribal polinésio chamado Tiki, que ele, quando soube, lembrou de um deus cultuado pelos ameríndios, povos peruanos, chamado Viracotia, mas também conhecido como Contiki ou Ilatiki. Até aí nada demais, não. Aí tem muita coisa. Ele começou a estudar as semelhanças, foi pra Polinésia pra estudar botânica, mas acabou invertendo 180 graus e estudou antropologia, migrações, fez diversos estudos em diversas universidades, nos Estados Unidos, na Europa, pra provar que era possível, sim, dos povos da América do Sul terem migrado para a Polinésia. Parece maluquice pra você agora, parece maluquice, na década de 1940, quando ele apresentou esse estudo. O pessoal falava, não, não é possível os povos terem saído da América do Sul muito antes das grandes navegações que nós estudamos nos colégios, como o momento da migração, o momento de trocas culturais, estamos aí em 1500, muito antes disso, era impossível os povos da América do Sul terem saído pra Polinésia, meu caro Thor. Era impossível, eles não tinham barcos, não tinham tecnologia, não tinham nada pra poder fazer essas viagens a não ser Thor rebatia se eles fizessem isso com jangadas, com barcos muito simples, com madeiras, sem nenhum tipo de perfeição, sem nenhum tipo de estrutura que vocês estão imaginando. Ele rebatia isso e as pessoas debochavam dele, riam dele. Lembra daquela ideia que eu te falei que muitos irão ignorar os seus pensamentos, irão ignorar as suas ideias? Então, o Thor sofreu isso e foi provocado a provar na prática que aquilo era possível. Era uma carta de suicídio. Ele sair do Peru, atravessar o Oceano Pacífico, que é super turbulento, pra chegar na Polinésia, num barco de madeira, de jangada, como o Thor desenhou, que ele foi feito por Contique. E a lenda do Contique, ele é muito bonito, porque diz que Contique meteu o pé do Peru pra Polinésia, fugindo de uma tribo rival que iria matar todo mundo, que iria matá-lo. Então, Contique, esse deus tribal Polinésio, que ia também, na cabeça do Thor, nos estudos do Thor, um deus tribal, um deus tribal, um deus cultuado pelos peruanos, ele meteu o pé pra não ser assassinado. Então, o Thor passou muito tempo estudando a jangada, construindo aquele barco, pra provar pros pesquisadores que ele tava certo, que era possível sim. Depois de muito tempo, ele construiu essa jangada, esse tipo de jangada que você tá vendo, e atravessou o Oceano Pacífico em 101 dias, 8 mil quilômetros e um milhão de perrengues, sem comunicação, sem comunicação. Parece que foi tranquilo, falei dos perrengues, mas parece que foi tranquilo, tranquilo nada, cara. Teve ataque de tubarão, teve baleia, teve ondas gigantescas, teve chuvas tenebrosas, fome, frio, mas ele chegou na Polinésia e ainda assim foi acusado de ter no meio de campo utilizado ajudas externas, pessoas que teriam levado eles para um outro ponto, que aquela jangada só foi feita no meio de campo, mas ele filmou tudo e esse documentário ganhou um Oscar, simplesmente ganhou um Oscar. Tem filme, tem livro, tem documentário, tem um museu dedicado a essa expedição com o TIC que, claro, mudou os pensamentos de muitas vertentes da antropologia para a questão de migração. Os debates foram intensos depois disso. Thor está aí para provar para você que quando alguém chegar e falar que a sua ideia é ruim, não. Não precisa pegar o Oceano Pacífico, mas usa o exemplo dele. para baixar a bola de quem está acomodado com uma ideia só. É isso. Até a próxima. Valeu.